Uma mudança muito grande e muito difícil. Quando você não tem que se preocupar se você vai ter o que comer nesse dia, você fica mais tranquilo. Um país não consegue ser um país grande só com os nativos. Eu saí da Venezuela por... realmente são muitos motivos, mas o principal é que meu país está em crise. Não sou uma crise econômica, não sou uma crise política, uma crise de tudo. Não se conseguem as coisas, não conseguem as comidas e são muito caras. Quando você não tem que se preocupar se você vai ter o que comer nesse dia, você fica mais tranquilo. A Venezuela ainda passa por uma das piores crises, com índices econômicos baixos, instabilidade política e violência. O povo sofreu com problemas de abastecimento, sem produtos de primeira necessidade. Recentemente, o número de mortos aumentou, principalmente nos embates entre pró-governistas e opositores. No que diz respeito à questão econômica, é importante ressaltar que essas pessoas geralmente não se enquadram na definição de refugiado. Pode vir a acontecer, dependendo de casos específicos, se houver um caráter persecutório. Mas, de forma geral, uma pessoa que sai do país de origem dela, porque o país está numa situação econômica difícil, que afeta a população de uma forma geral, sem haver nenhum indício de que aquela pessoa sofre uma grave violação por raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social, essa pessoa normalmente não será reconhecida como refugiada. O problema que nós temos, ao menos tínhamos, no Brasil, era que o Estatuto do Estrangeiro, de 1980, ele não resolvia essas questões. E as pessoas, então, acabavam forçando a situação para tentarem se enquadrar na situação de refugiado. Foi o caso dos haitianos, que é o maior número de solicitações de refúgio no Conari, do Ministério da Justiça, São deles, mais de 48 mil solicitações. E o caso, atualmente, dos venezuelanos, aumentou muito os pedidos nos últimos dois anos. De acordo com o relatório Tendências Globais, divulgado pela Agência da ONU para Refugiados, em 2016, 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil. Em 2015, foram contabilizados 829 pedidos de pessoas do país vizinho. Os países com o maior número de solicitantes de refúgio no Brasil, em 2016, foram Venezuela, Cuba, Angola, Haiti e Síria. Por isso, foi feita uma atualização da legislação brasileira, em boa hora, que amplia a proteção dos migrantes econômicos, especialmente voltada para a questão do trabalho. A lei da migração é a 13.445 de maio de 2017. O artigo 14 especifica o visto temporário. É nele que se enquadra o visto para acolhida humanitária, previsto, entre outros casos, nos de instabilidade institucional, calamidades e desastres ambientais. As Américas têm uma tradição de compreender que a dinâmica da mobilidade humana é um processo natural, inclusive, num momento de maior integração econômica, é muito natural que as pessoas também circulem. Isso faz parte da globalização. Então, o que tem acontecido no âmbito do Mercosul, especialmente, são tratados, enfim, chamados de acordos de residência que facilitam o trânsito e facilitam a residência em países. Então, por exemplo, isso vale para os países do Mercosul e para alguns países associados também, como é o caso da Colômbia. Então, se você tem um documento de identidade, uma certidão negativa de antecedentes criminais, é muito fácil você conseguir residência, um brasileiro residir, por exemplo, na Argentina, enfim, e vice-versa. E existem algumas soluções ad hoc, como, por exemplo, também em relação aos venezuelanos, há uma resolução do Conselho Nacional de Imigração, de março desse ano, que permite que uma pessoa que saiu da Venezuela e entrou pela fronteira terrestre também possa pedir a sua residência por dois anos aqui no Brasil. A resolução normativa 126 de 2017 do Conselho Nacional de Imigração permite a concessão de residência temporária para migrantes que entraram no Brasil por via terrestre e sejam naturais de nações que tenham fronteiras com o país. A solicitação deverá ser feita nas unidades da Polícia Federal, mediante a apresentação de documentos. Tem dois anos. Aí, depois, tenho que me apresentar, antes de que se cumpra o período, 90 dias antes, e ver o que acontece. Não falar nunca. Tipo, pode ser que eu consiga ficar aqui para sempre, ou pode ser que eu tenha que sair. Não sei. Os chegam aos países, tanto pessoas necessitadas de proteção, e neste caso, uma vez identificado desta forma, recebem o status de refugiados, ou seja, proteção daquele país e todas as garantias, e há outros que se deslocam por motivos econômicos, mas não é um motivo econômico simples. Eu quero ficar rico. Não é isso, não. São motivos, assim, muito básicos, às vezes, de alimentação, motivos de uma situação que, por um tempo, ou por circunstâncias várias, não depende delas individualmente superarem. E é um direito que as pessoas têm de buscar onde e como podem sobreviver. Inclusive, nós temos a figura do reassentamento, que são pessoas que são refugiadas em um país e que acabam se deslocando para outro país. Então, até por questões econômicas, né? Então, a pessoa estava aqui e até acaba obtendo emprego no Chile, por exemplo. Um aspecto importante também da legislação brasileira é o princípio da unidade familiar, que também é um princípio humanitário que está nas convenções internacionais e que o Brasil expressamente estabelece. Então, eventualmente, vindo uma pessoa, se procura trazer toda a família e exatamente manter a unidade, então, daquela família. É uma outra garantia que, com certeza, faz com que haja esse ambiente de proteção para a pessoa refugiada. Quer dizer, uma pessoa que é refugiada no Brasil, ela pode solicitar que os efeitos do seu reconhecimento da condição de refugiado sejam estendidos aos seus cônjuges, na verdade, não necessariamente de forma formal, a pessoa companheira, ascendentes e descendentes e pessoas dependentes economicamente da pessoa refugiada. Ela pode solicitar o Conari, o Conari solicita o Itamaraty, e o Itamaraty pode emitir um visto, também um visto de turista emitido de forma facilitada, para que os familiares cheguem ao Brasil e possam, assim, se reunir com o refugiado ou a refugiada. Realmente, eu não acredito em fronteiras. Isso foi algo difícil para mim aqui. Eu me sentia meio criminal, porque eu tinha que me apresentar para a polícia, tinha que mostrar um monte de papéis, tinha que mostrar que eu não era uma criminal. para mim, eu só fui, nunca me vi nessa situação. Mas vale a pena porque eu me sinto querida, eu me sinto muito amada pelos brasileiros, e eu gosto muito, e eu me sinto como se eu também fosse brasileira. Por isso que eu te falo que eu não acredito em fronteiras. Eu não acredito que eu sou venezuelana, e você é brasileira, somos todos habitantes do mesmo planeta, que não tem fronteiras. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência, e em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu aprendi a primeira palavra em português aqui, quando eu chego. Então foi muito difícil eu conversar com as pessoas. Eu falava só espanhol. Mas o maior desafio que eu tinha é entender o que as pessoas falam. É difícil porque a gente fala, você não entende nada. Quando você vai falar, a gente não entende nada. É muito difícil. Sempre tive muita facilidade. E eu gostei muito, muito, muito do português. Só que o meu contato com a língua era mais com o português de Portugal. Então eu cheguei sem falar nada. E a minha primeira palavra foi justamente obrigada. Então eu me sinto obrigada. De verdade. Uma pessoa em situação de refúgio bateu a porta do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros, que é o NEP. Solicitando, então, o curso de português. Porque ele achava que aprendendo português, melhorando português, ele podia encontrar um trabalho melhor. E a partir daí, então, eu decidi que abriria, no próximo ano, um curso específico. E nós abrimos, em 2013, já dois grupos, nível básico. Só voltado para imigrantes e pessoas em situação de refúgio. Eu encontrei culturas bem diferentes, idiomas bem diferentes. Todos são diferentes. Quando eu venho ao Brasil, eu não falo português. Esse é o primeiro problema. A esposa não fala. Três crianças não falam. Quando a minha criança perguntou para mim, uma pergunta, O que é isso? Não sei. O que é essas comidas? Não sei. O que tem dentro? Não sei. O que é essas cores? Por que vermelho? Por que todos os trans têm visão? Por que toda gente tem visão? Nós apostamos que a língua é um elemento fundamental para essa pessoa se inserir na sociedade. Para ela se socializar na cultura brasileira. Traz qualidade de vida, traz essa sensação, não sei se de pertencimento, mas de uma certa maneira, traz essa sensação de que eu posso conversar com alguém, entender a pessoa, eu posso falar o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu preciso falar. A integração, que então, de fato, significa que as pessoas têm as oportunidades de sentir-se membros da comunidade, sentir-se que podem participar da vida da sociedade, podem participar. Ali entram também situações, por exemplo, de reconhecimento de diplomas. Como é que uma pessoa que é um profissional vai se sentir bem numa comunidade, vai se sentir tranquilo ou tranquila, se tem um diploma, tem um conhecimento, uma prática profissional, mas não tem condições de exercer e não vê perspectivas porque não tem o seu diploma reconhecido. Nessa crise de trabalhar como engenheiro nas empresas, sem falar português, sem validar diploma, que não vale até agora no Brasil, é difícil arranjar um trabalho. Tem uma lista de trabalhadoras que estão esperando essas vagas. Comecei a estudar para fazer minha revalidação. Fiquei um bom tempo sem trabalho no país, mas não é que uma pessoa não pode conseguir trabalho no Brasil. Revalidação de diplomas já foi tema de recurso especial no STJ. Os ministros da primeira sessão, por exemplo, deram parcial provimento ao recurso em que um estudante pretendia revalidar o diploma do curso de medicina realizado na Bolívia, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No caso, discutia-se a possibilidade da instituição fixar regras específicas para receber os pedidos de revalidação. No voto, o ministro relator Mauro Campbel Marques citou resoluções da universidade e a lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Para ele, o estudante, ao escolher a instituição, aceitou as condições impostas por ela. O ministro também reconheceu a autonomia da universidade em elaborar critérios para a revalidação de diploma estrangeiro. Nós temos pessoas que falam muito bem a língua. Nós temos casos aqui de pessoas que falam já, há algum tempo já falam português fluentemente, falam, escrevem, e não conseguem se empregar, não conseguem emprego. E aí a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. São profissionais de alguns cursos universitários completos, especialização, mestrado, doutorado, em diferentes áreas. Então eu fico pensando o que acontece para além desse aprendizado da língua. Primeiro ponto é que os países adotem as convenções, se tornem parte da Convenção de 51 sobre o status de refugiado, seu protocolo de 1967, que os países adotem legislações nacionais para garantir que esses compromissos sejam internalizados, por um procedimento claro, que seja justo e eficiente, garantindo um estándar de proteção, pelo menos tão generoso quanto o que é dado para os demais estrangeiros em situação regular. E no caso do Brasil, a boa prática é que esse parâmetro é basicamente comparado aos mesmos direitos e deveres que têm os nacionais. Então esse processo de garantia de um sistema de proteção internacional, possibilidade dessas pessoas se integrarem no país, o que significa acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais, então a possibilidade de trabalhar de forma regular, desde que a pessoa é solicitante de refúgio no país, a inserção dentro das políticas públicas são passos fundamentais. Eu já levo em muitos lugares, eu corri com o menino e ninguém me chamou, porque esse trabalho que eu estou fazendo aqui não dá, não vai dar. Como vou viver se não tenho que trabalhar? Eu quero trabalhar porque eu sou costureira, eu tenho máquina, mas não tenho cliente. Muitas pessoas acham que o estrangeiro só pode abraçar os serviços mais pesados, o estrangeiro só tem força, o estrangeiro não tem conhecimento em nada, e isso existe muito, e não somente no Brasil, e em outros países também, e em muitos países. Então o estrangeiro sofre desse tipo de preconceito. Algumas pessoas, algumas instituições podem vir a defender a ideia de que não é bom para o país receber pessoas imigrantes de uma forma geral, pessoas refugiadas. Por outro lado, do âmbito técnico, a gente pode observar que existem diversos estudos que falam que a imigração, sobretudo o acolhimento de pessoas refugiadas, não tem um impacto negativo nas economias dos países, muito pelo contrário. O Brasil tem aí por volta de 1% da sua população composta por estrangeiros, então, ainda que seja possível notar a chegada de mais solicitantes de refúgio, ao longo dos anos, não significa um impacto profundo dentro de um estado do tamanho do nosso. O que nós observamos, conversando com essas pessoas, com o poder público, com a sociedade civil, também com o setor privado, os empregadores, as empresas que contratam solicitantes de refúgio, refugiados, é que essas pessoas contribuem para o desenvolvimento do país, trazem um elemento diferente, vêm com a sua história de vida e também com algo que nos auxilia e que permite fazer do nosso país o estado diverso que é o Brasil. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eventualmente, podem vir pessoas que se envolvem em tráfico de drogas, pessoas até envolvidas em terrorismo, né? Isso é perfeitamente possível. Agora, isso é exceção, não é a regra. É um número diminuto de pessoas. E nesses casos, quando há essa suspeita, a Polícia Federal é extremamente rigorosa, extremamente ciosa na verificação dessas situações. Existem alguns parâmetros muito claros de a pessoa prestou declarações falsas e se detecta que a pessoa prestou declarações falsas e que aquelas declarações foram as declarações nas quais se baseou a decisão que reconheceu aquela pessoa como refugiada. Essa é uma situação em que claramente a pessoa pode perder a condição de refugiada. A nossa lei também prevê que uma pessoa que sai do país sem autorização do Comitê Nacional para Refugiados, também pode perder a condição de refugiada sua aqui no Brasil. Os ministros da primeira sessão do STJ negaram o pedido de habeas corpus de um estrangeiro que queria evitar a expulsão do país. Ele disse ter filho brasileiro, que dependia economicamente dele. No voto, a ministra relatora, Denise Arruda, lembrou que a orientação da corte é no sentido da impossibilidade de expulsão nesses casos. Entretanto, ela levou em consideração o fato dele ter preenchido o formulário de solicitação de refúgio com informações irreais, a começar pelo nome e nacionalidade. A ministra ainda disse existir, além da controvérsia das informações, a da própria veracidade da existência de uma família e filho que residam no Brasil. Nós tivemos um caso em sede de habeas corpus, também muito curioso. Um cidadão da África, de Burundi, em 2007 ele obteve o refúgio. E ele então passou a viver no Brasil como refugiado. Só que em 2011 ele foi condenado por tráfico internacional de drogas. E aí em 2012 ele foi expulso do Brasil. Teve um decreto de expulsão sumária dele, assinado pelo Ministério da Justiça. E isso ensejou a interposição de um habeas corpus perante aqui o STJ, já que o ato era do Ministro da Justiça, e se concedeu a ordem. Entendendo que como ele era um refugiado, tinha o refúgio reconhecido, então em primeiro lugar, para a perda da condição de refugiado, deveria seguir todo o devido processo legal, que não havia sido seguido, e exatamente essa decisão de 2015 foi no sentido então de que poderia ser expulso, mas após o devido processo legal, e que estabelecesse então a perda da condição de refugiado. A expulsão é uma figura específica da lei de migração. No caso de uma pessoa que é refugiada, ou era refugiada e deixou de ser refugiada, porque perdeu a condição, na verdade ela vai entrar no regime vigente, referente a migrantes no país. E isso significa que, se ela não se regularizar de uma ou outra forma, ela está sujeita a quaisquer das medidas de retiradas compulsórias do país. Não se deve pegar essas situações de exceção como regra. É o contrário, nós temos que nos preocupar com a regra e dar então todo o atendimento que essas pessoas precisam, e permitindo então a sua inserção na nossa sociedade. Especialmente ensinando a língua, que é a grande barreira que nós temos no Brasil, é a nossa língua, para pessoas que falam outros idiomas, inglês, francês, etc. E Almi também, concedendo num período de 3 a 6 meses até a obtenção de emprego, então, aí sim, um apoio econômico para que essas pessoas, então, possam se integrar na nossa sociedade. Os preconceitos existem em todas as sociedades, e sem dúvida, há pessoas que vão utilizar da categoria migrante, assim como da figura do refugiado, para trazer isso como um marco distintivo entre ela e aquela pessoa que se coloca na sua frente, para fazer qualquer tipo de afirmação negativa que se queira fazer em relação àquela pessoa. Tem aspecto que você sabe, uma pessoa branca, uma pessoa negra, tem umas diferenças de algumas coisas, mas é só atrapalhar um pouquinho também. A gente nunca foi tratado mal aqui no Brasil, até agora, graças a Deus. Uma das melhores coisas aqui no Brasil, que é a pessoa que não liga para você de onde, eles dê que a de, eles, olha, botou o coração, você é bom, meu coração, então você é bom, seja bem-vindo no nosso país, se está ruim, sai fora. O país, eu acho, funciona assim. Na verdade, é um profundo desconhecimento que nós temos, né, como sociedade, do significado do que seja imigrar. E nós também nos esquecemos, nesse caso, de que nós somos um país de imigrantes, seja, né, por uma imigração forçada, né, como é o caso, né, dos escravizados, que foram trazidos para o Brasil à força, seja também por uma questão dos outros imigrantes, não é? Se a gente parar para pensar um pouco, só os indígenas não têm uma, vamos dizer assim, um histórico de imigração, né, nos moldes que a gente está colocando aqui. Está ainda bastante distante de, efetivamente, trazer um quadro onde se possa dizer que o Brasil tem uma política migratória definida, tem políticas públicas claras e que tem também os mecanismos de acesso a essas políticas públicas, como prega a Constituição, a igualdade de condições entre brasileiros e estrangeiros residentes. Eu não sei por quanto tempo que eu fico, mas eu, pelo menos, gostaria de ter a liberdade de falar quanto tempo que seria. Eu quero trabalhar na minha área aqui, como médico, e uma pessoa que está vivendo no Brasil, que tem um bom trabalho, é o melhor país do mundo para viver. Eu vou estudar aqui, corte e costura também. Eu quero estudar para valorizar meu diploma. Eu quero ficar aqui e estudar para melhorar minha vida. A guerra vai acabar, vai acabar. Acho que é o máximo humano, o máximo. Só não tenho ideia para voltar agora. Tem vontade para voltar? Tem vontade. Para voltar, mas de morar sempre? Essas coisas de futuro ninguém sabe. Entendeu? O país não consegue ser um país grande só com os nativos, certo? Porque o estrangeiro, quando ele deixou o país dele, ele tem determinação, foco, objetivo. Ele vai atrás e, realmente, o primordial é o trabalho. Então, o estrangeiro, ele vem com tudo o que ele tem, que é a força. Força para trabalhar, determinação e vai ajudando, vai ajudando o país a crescer. Arina... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal